Voltando ao assunto, isso aqui tudo vai para o Japão? Tudo vai para o Japão. Você vê, quando a gente fala que no Shopping 370 é tudo mais barato, que você não encontra nem na China, nem no Japão. Muito menos no Japão. Não é mentira, eles estão levando um monte de coisa. Aqui você vai encontrar peças a partir de R$ 1,90. Não perca, porque eu volto já já mostrando em detalhes para você.